Olá pessoal, eu de novo aqui na cozinha do Prato Feito e Companhia e hoje nós vamos fazer um quibe vegano. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o trigo e colocar de molho na água quente por uma hora. O meu já está hidratado. Aí você vai pegar salsa, cebolinha, hortelã, cebola e alho e vai fazer essa misturinha. Você pode tanto processar, liquidificar ou picar a mão bem pequenininho. Isso aqui são os nossos temperos. Aí a gente dá uma mexidinha, por enquanto dá para mexer com a colher. Capricha, viu gente? Pode pôr bastante que fica muito bom. Olha, o cheiro que já subiu aqui, tá uma delícia. Agora o que a gente vai fazer? Vai temperar com sal. Gente, sal é a gosto, embora que trigo não tenha muito sabor. E como não vai carne, pode até pôr um pouquinho mais, tá? Aí você vai entrar com o que? Com o limão. Eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Vai mexendo. Cominho, que é fundamental. Dá aquele sabor de comida árabe. Fica muito bom. Olha, é fácil e geralmente você tem tudo isso em casa, hein? O que vai dar mais trabalho é descascar e cozinhar uma batata, porque é essa batata quem vai dar a textura para o nosso quibe. E você coloca uma colher de sopa, aproximadamente, de farinha de trigo. Gente, eu vou mexer aqui um pouquinho, mas agora realmente isso daqui é na mão. Não tem muito jeito de você mexer com colher. Então, com as mãos super higienizadas, nós vamos, ó, fazer uma massinha. É muito saboroso, viu? O cheiro que tá aqui nessa cozinha. Isso porque nem fritamos, não fizemos, não fizemos nada ainda, hein? Ó, você vai mexer, misturar bem, até ter consistência para você fazer os quibes, tá? Não fica aparecendo batata, nada, ó. Ninguém diz. O sabor é delicioso. Tem pessoas que colocam a soja hidratada, né? Fica muito bom também, mas esse aqui é sem nada. Os temperos é fundamental. Você pode provar se você gostar. Olha, já deu, tá vendo? Aí você vai modelar. Eu já falei uma vez, gente, eu não sou muito boa de modelagem, tá? Mas, olha aqui. Ó, se afina o biquinho, um pouquinho. Pronto. Avemos quibe. Reserva ali. Depois a gente vai levar isso na geladeira, que ele ficando mais firminho, pra fritar é melhor, tá bom? Então, ó, mistura. Faz o biquinho. Não tem mistério, hein, gente? Vocês estão vendo? Sem corte, sem nada. Ó. Faz aí o seu quibe. Eu vou terminar de enrolar todos. Vamos, me para mal, né? Eu vou terminar de enrolar todos e eu volto pra gente fritar. Então, pessoal, terminei de enrolar. Olha, coloquei num plástico filme numa bandejinha. Vou deixar na geladeira até a hora de fritar. Deixa pelo menos uma horinha na geladeira pra ficar firminho, porque o que dá liga é a batata e um pouquinho de farinha. Não vai muito. Então, pra ficar uma coisa legal e não estourar, tá bom? Olha que lindo que fica. Ninguém diz que não tem carne. E o sabor também é divino. Então, daqui a pouco a gente volta pra fritar e provar. Pessoal, vamos lá. Tirei da geladeira, ficou por uma hora. Tá mais firminho. frito. Ali, o nosso óleo já, uma panela pequena, vou fritar dois de cada vez, mas como é frito por imersão, então tem meia panelinha de óleo, tá bom? Vamos ver se já tá quente esse nosso óleo. Parece que sim. Sempre com cuidado, né? Porque óleo quente, né? Põe um de cada lado, assim, ó. E vamos fritar. Você que não conhecia meu canal, que tá vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um joinha, ativa o sininho pra receber notificações e compartilha meus vídeos. Eu vou esperar dar a cor, virar e a gente vai mostrando. Gente, olha, os nossos primeiros dois já ficaram fritinhos, tá? Olha que lindo! Quem vai falar que não tem carne aqui? Ninguém, né? Então, vamos colocar mais dois. Vamos fritando de dois em dois. Coloca sempre um assim mais longinho do outro, ó. Ah, é, fiada! Minha cachorrinha tá aqui de olho e tá concordando. Quando ficarem prontos, a gente volta aqui pra mostrar. Gente, eu quero mostrar pra vocês, olha que lindo que ficou. Eu vou cortar um pra vocês verem a textura. Olha isso. Quem vai dizer que aqui não tem carne moída, olha, gente, faz, serve com limãozinho, é uma delícia, eu garanto. Obrigado por quem me acompanhou, ficou até o fim do vídeo. Eu vou terminar minha fritura e vocês, corre lá na dispensa e faz pouquíssimos ingredientes. Até o próximo vídeo. Eu fiz quatro recheados com creme cheese, porque a gente gosta muito. Mas o sem recheio é maravilhoso.